Quem sonhou As canções em nossa memória vão ficar Profundas, as raízes vão crescer A luz das pessoas me faz crer E eu sinto que vamos juntos Oh, nem o tempo, amigo Nem a força bruta pode um sonho apagar Quem perdeu o trem da história por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Quem souber dizer a exata explicação Me diz como pode acontecer Um simples canalha mata um rei Em menos de um segundo Oh, minha estrela amiga Por que você não fez a bala parar Ah, yeah A CIDADE NO BRASIL Oh, nem o tempo, amigo Nem a força bruta pode o sonho apagar Quem perdeu o trem da história por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL